Com ciência eu tô firmão, como eu sempre tive Mas sei que eu já tô causando inveja nesses bico A culpa é do meu tratorzão Que eu comprei na jeep, fruto do suor e dom Mas ninguém viu isso, me taxaram de ladrão Diz que eu vim de corrupção Levantam falsa conclusão Mas na real foi só meu dom E Deus que foi bom, com ciência eu tô firmão Como eu sempre tive, mas sei que eu já tô causando Inveja nesses bico, a culpa é do meu tratorzão Que eu comprei na jeep, fruto do suor e dom Mas ninguém viu isso, me taxaram de ladrão Diz que eu vim de corrupção Levantam falsa conclusão Mas na real foi só meu dom E Deus que foi bom, Deus que foi bom Tá muito comportado, tá muito comportado Deus que foi bom Só pra ver esse negócio aí, vai Deus Com a consciência eu tô firmão Como eu sempre tive, mas sei que eu já tô causando Inveja nesses bico, a culpa é do meu robôzão Que eu comprei na jeep, fruto do suor e dom Mas ninguém viu isso, me taxaram de ladrão Diz que eu vim de corrupção Levantam falsa conclusão Mas na real foi só meu dom E Deus que foi bom E Deus que foi bom E Deus, e Deus, e Deus que foi muito bom A gente vai me dar igual naquela E Deus, e Deus que foi bom E Deus Quando eu era um menino pequeno, gordinho Pequeno não tinha nada Só que ia sentado no chão E com toda a gola amassada O moleque virou papo de milhão Hoje é contratado da love O moleque tá estourado mesmo em todos os pods Vamos encostar de manhã Tomar aquele café e fazer umas composições Que os mano tá embrazando no som Veio de longe pra fazer aquele beat monstrão O Pet é monstrão De elite é monstrão O Valtinho é monstrão Aqui só tem moleque zica Que curte e disposto O Valtinho é monstrão Amando Só monstrão Deixa eu te falar Suta quem quiser Deus me dê uma visão Malandro, malandro e mané, mané E tem vários mané que tão tentando atrasar Pra tentar ensomar Ofuscar o brilho daqueles que tão conquistando Mas nós é forte e apegado na palavra do Senhor Se nós tá aqui É porque ele deixou Ah, o peixe nós improvisa muito na rima na hora Quem sabe faz ao vivo e os moleques são da hora E desequilibrada estava a mente daquele bravo soldado Que sem saber pra qual lado que ia ou se ia matar ou morrer Tudo que ele enxergava era fogo, fumaça, tossiu pra caralho Confuso e engatilhado, pedindo pra Deus, torcendo pra vencer Só que as balas passavam Do lado do rosto, chegasse o viável Seis e quarenta e cinco O sol se escondia, as traçante brilhava Sua maior proteção era Sua mãezinha sempre ajoelhada Fazendo oração pro filho bandido Que não tava em casa A mãe já sabia que o filho Pertence à ave da louca De quinze em quinze dia Pagava a promessa pros anjos na boca Sempre pediu proteção Mas nunca focou em bem materiais Tudo que ela precisava é que o filho tivesse e vivia nada mais O tempo passou E o dia foi caído Só que a mãe já sabia que o filho pertence à ave da louca De quinze em quinze dias Pagava a promessa pros anjos na boca Sempre pediu proteção Mas nunca focou em bem materiais Tudo que ela precisava é que o filho tivesse e vivia nada mais E com uma pressagem, um aperto no peito, sussurro na mente A mensagem foi dada, era clara e sinistra Mas sabe o que sente E disse com preocupação Oh meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E viu a imagem do seu filho deitado no chão Sangrando, morrendo E desequilibrada ficou ainda mais essa brava guerreira Que sem saber pra qual lado que ia ou pra quem ela ia ligar Tudo que ela esperava é que o filho voltasse de volta pra casa Com um sorriso no rosto que o que ela sentia era só mal-estar Enquanto ela pedia e clamava Um estranho no portão chamava E perguntava se era ali mesmo que morava o tal de Davi Após a confirmação que era ali mesmo de fato sua casa Transmitiu a notícia que mudaria a vida de quem tava ali E correndo na rua, caindo em pranto desequilibrada Parou do lado da igreja, se ajoelhou e olhou para o lado E disse assim Como se o filho dela escutasse Oh meu filho, de tanto que eu te avisei A vida do crime tem duas saídas Ou você vai preso, ou você vai morrer Ou você vai morrer, ou você vai morrer E desequilibrada tava a mente daquele bravo soldado Sem saber pra qual lado que ia ou se ia matar ou morrer Tudo que ele enxergava era fogo, fumaça, tossiu pra caralho Confuso, engatilhado, pedindo pra Deus, torcendo pra vencer Só que as balas passavam do lado do rosto, chega a suviava Seis e quarenta e cinco só escondia, sensante brilhava Sua maior proteção era sua mãezinha sempre ajoelhada Fazendo oração pro filho bandido que não tava em casa Deixa eu passar uma visão do pet, que a humildade sempre prevalete Muitos vão dizer que isso é som de bandido Mas pega a visão, vou te dizer, vou te dizer Muitos vão te dizer que isso é som de bandido Mas fiz para as mães que perderam seus filhos Ah, o bagulho é louco E de manhã nós estamos sinistros Compando com várias letras monstras E o cara que é rima no vício Vou dizer para os manos de elite que cola na penha Que os nós tá da hora, salve cangaíba Salve, sou todos originais Luz não som da moca A vida não é tão boa como eu queria Sem você pra me abraçar Toda vez que fecho os olhos Pensa em estar do seu lado Sentindo sua pele Tendo seu olhar inexplicável Mas infelizmente A noite cheia Estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim E... Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido Obrigado, querido